Você que está aí procurando peças para seu walk machine, não precisa ir muito longe. Vá ao Guarani Auto Peças. Peças novas e usadas para carros e motos nacionais e importados. Confira um grande promoção aí. Piston com anéis de segmento para o walk machine. Produto usado em boas condições. Que você encontra no Guarani Auto Peças. Como podem ver. Aqui ele teve uma descamação porque ele estava parado há muito tempo. Então a sujeira, por onde desceu um pouco de óleo e sujeira, deu essa marca. Vocês passando a mão aqui a unha vai ver que não é ranhura, é marca. Se fizer um polimento aí até mesmo com um bombril, uma massa, isso some. Mas a gente gosta de deixar normalmente aí para a pessoa conferir, não alterar a taxa de compressão nem nada. Produto usado em boas condições aí, como disse, que você encontra no Guarani Auto Peças. Por apenas R$ 40,00 você adquire pistão, anéis de segmento, o pino central com as travas, pistão está completinho aí para o walk machine, por apenas R$ 40,00 no Guarani Auto Peças. Telefone para contato, prefixo 31, fone 996276566. Faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. O link de encaminhamento você encontra abaixo na descrição do vídeo.